Uma dúvida bastante comum que surge nas pessoas é se é possível cobrar pensão alimentícia da madrasta ou do padrasto, caso o pai ou a mãe da criança não tenham condições suficientes de suprir as necessidades do filho. A resposta é negativa. Não há previsão legal para que a obrigação alimentar seja estendida à madrasta ou ao padrasto do filho. Inclusive, uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o provimento ao recurso de uma mãe para aumentar o percentual de pensão fixado, pois a pensão para a filha do ex-casal não pode recair sobre sua nova companheira, mesmo na falta de condições financeiras do pai. Assim, mesmo que o pai ou a mãe tenha constituído uma nova família, os rendimentos do seu companheiro não devem ser considerados como parte da renda familiar para fixação ou aumento de pensão alimentícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto